Agora, vai começar! Top Show no Rádio. Jornalismo dinâmico. A serviço do povo e da verdade. Com o Parraro Scherer. Vamos aqui agora na Rede Brasil de Televisão. Chegando, hein? Obrigado aí pela companhia, pela sua audiência. Obrigado pelo seu carinho. Também estamos aqui na Mania FM e na GDS Web Rádio Brasil. Que alegria! Está chegando na sua casa, que alegria! Está chegando aqui no seu trabalho. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Diariamente com a gente nas demissoras de rádio, na nossa Rede Brasil de Televisão. É sempre uma alegria muito grande. Nosso programa tem o oferecimento de cor frio, sabor a toda prova, melhor linguiça para o seu churrasco da cor frio. De hospital evangélico de Cachoeira, que trabalha sempre pela valorização da vida. Com a gente no programa tem café, sossego, puro das montanhas, do espírito santo, selecionado a mão arábica e não tem conservante. Com a gente, são os patrocinadores aqui na nossa Rede Brasil de Televisão. Danilo Silva é o nosso convidado de hoje. Vem lá do município de Itapemirim, está aqui para cantar, é um cantor gospel e veio aqui para mostrar o seu trabalho aqui no nosso programa. E é sempre uma alegria muito grande. Tudo bem, Danilo? Prazer em receber você aqui, amigo. Tudo bem, graças a Deus. Estou na paz. Você é do município de Itapemirim? Sou de Graúna, Itapemirim. Graúna. Graúna é uma comunidade quilombola. Comunidade quilombola, isso. Isso aí. É, fica do lado, colado na cidade de Itapemirim, é isso? É, já fica ali na principal, né? Uhum. Uhum. E você é evangélico de qual igreja? Fui nascido e criado no evangelho, graças a Deus. Uhum. Hoje eu frequento a Igreja de Deus e Amor, mas eu era assim, braiano. Uhum. Da misericórdia do Senhor. E estou ali na Igreja de Deus e Amor, frequento a Igreja de Deus e Amor, né? Fazendo a obra. Uhum. E você canta há quanto tempo? Rapaz, na verdade, eu comecei desde criança, né? Uhum. Comecei desde criança. Tem bastante tempo que eu canto. Uhum. Comecei na época, né? A família humilde, a família pobrezinho. Uhum. Com meus primeiros instrumentos aí em cordas de nalhos. Uhum. Essas ripinhas, ripinhas assim de madeira. Uhum. Sei. Uma grande história. Uhum. Então você começou, você gostava de música desde criança? Desde criança. Uhum. A gente morava no interior, mais no interior, né? Uhum. E em lugares que não tinha energia, na época era uma aparinha, não era? Uhum. E a minha história começou através das rádios. Uhum. E os aparelhos de pilha, né? Uhum. Ficava ouvindo o rádio lá. Isso. Ouvindo Oséias Nascimento cantar. É isso? Daniel e Samuel. Daniel e Samuel. Isso aí. Viúva Sem Nada. Viúva Sem Nada. Uhum. Então vamos cantar a primeira aí. Você apresenta aí, a gente vai conhecendo um pouco a sua história aí. Você vai cantar qual a primeira aí? Eu vou estar cantando da minha autoria mesmo. Opa, que bacana. Então manda aí. São músicas aí que o Zé está me acompanhando no YouTube, né? Sim. Só colocar Danilo Silva, Deus vai te colocar de pé. Que é essa letra, Deus vai te colocar de pé. É a minha primeira letra. A primeira música que você colocou lá no digital. Então canta. Foi que Deus me deu essa música. Então vamos lá. Olhando pro lado e pro outro Parece que está soltando Ele é quem conhece o seu coração Se está angustial Ele te dá a solução Resolve os seus problemas E faz de ti um grande caminhão Deus vai, vai te colocar de pé Deus vai aumentar a sua fé E ninguém vai impedir O agir de Deus O que Ele prometeu Vai cumprir Deus vai, vai te colocar de pé Deus vai te dar, Deus vai te dar愛 Deus vai te exaltar Deus vai amantar a sua fé E ninguém vai impedir E ninguém vai impedir Vai cumprir O que ele prometeu Vai cumprir Anilu Silva, cantou gospel hoje aqui no nosso programa Então você também faz um eletrista, é compositor Bacana, hoje aqui você trouxe só canções sua? Só canções do meu turismo, alguns do Daniel Samuel Você tem quantas canções suas? No Youtube devo ter mais de 10 a 12 músicas Colocou lá Danilo Silva Cantor Danilo Silva, Deus vai te colocar de pé Esse é o seu canal lá? Esse é o meu canal Que bacana, que legal Você tem CD gravado? Rapaz, na verdade a gente gravamos em 2015 Mas teve um problema aí na gravadora E estamos aí resolvendo até hoje É mesmo, desde 2015 Desde 2015 O CD está literalmente no forno É, no forno Literalmente no forno E hoje na verdade não se vende mais CD É, não Você vai divulgar o seu trabalho, mudou completamente Plataforma digital Isso, isso aí Você além de no Youtube, você está em outra plataforma ou não? Eu estou no Deez, eu estou no Spotify No Google Play, no Music Caramba, você está pequeno não Está rodando por aí, graças a Deus está rodando por aí Vamos cantar mais uma então Vamos lá Mais uma Essa é sua também Pode ser Pode ser? Então vai Vamos botar aqui um Guaranha Eu sou feliz porque foi Deus quem me fez assim Porque a tristeza não tem beleza Não quero ela pra mim Eu só quero a alegria viver na harmonia que Deus tem pra mim Eu só quero a alegria viver na harmonia que Deus tem pra mim Eu não quero viver na harmonia que Deus tem pra mim Eu não quero viver sofrer, hoje eu não aguento essa coisa por mim Porque eu sei que o meu Deus tem o melhor pra mim Foi Ele quem mudou minha história E é por isso que eu canto assim Foi Ele quem mudou minha história E é por isso que eu canto assim Eu não quero viver sofrendo, hoje eu não aguento essa coisa por mim Porque eu sei que o meu Deus tem o melhor pra mim Foi Ele quem mudou minha história E é por isso que eu canto assim Foi Ele quem mudou minha história E é por isso que eu canto assim Foi Ele quem mudou minha história E é por isso que eu canto assim Valeu Danilo Silva! Bacana! Show de bola! A turma das antigas aí, quem você gosta de ouvir ou gostava de ouvir? É o Daniel Samuel, Canaim de Cristo Daniel Salmi, né? Vou cantar um de Daniel Samuel então Vamos lá! Vai lá! O que se perde pelo ar É folha e pó É folha e pó O que não serve pra usar Vagueia só E você não vive só Você é vaso de valor Por favor Quem já nasceu tem que entender Quem já venceu Teve o direito de crescer Aconteceu Isso eu já sei de cor Isso eu já sei de cor Você é vaso de valor Você precisa acreditar Em quem é filho e herdeiro Quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro Esse tempo vai passar Não desista de orar Ele é fiel e ferrado até dele E se você disser pra mim Que já foi vaso, está quebrado Enquanto está assim Jogado aos cantos encostado Eu prefiro insistir Que o oleiro está aqui Pra mudar o seu estado Você é especial Quem te deu a vida Quem te deu a vida Destruiu a fogo E não fez voltar Você Ainda não perdeu Você não é folha Você é alguém Coração de Deus Você Você precisa acreditar Que quem é filho é herdeiro E quem nasceu pra governar E quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro Esse tempo vai passar Não desista de orar Ele é fiel e verdadeiro Por quê E se você Se você disser pra mim Que já foi vaso, está quedado Enquanto está assim Jogado aos cantos encostado Eu prefiro insistir, que o goleiro está aqui, anda no seu estado Você é especial, quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual Você ainda não perdeu, você não é fã, você é alguém do coração de Deus É alguém do coração de Deus Valeu Danilo, Danilo Silva de Itapirinha, hoje é o nosso convidado aqui Minha amiga Deisilene Felício, beijo grande pra você Obrigado aqui pelo carinho, pessoal acompanhando também aqui no nosso canal no Youtube Obrigado querida, Deisilene Felício, beijo pra você, obrigado tá Karina Vicente também, tá ligada com a gente aqui em Cachoeiro Obrigado meu amor, beijo pra você, obrigado pelo carinho da sua audiência Clésio Souza Gomes, também com a gente aqui no programa O Clésio Souza, a Secretaria de Cultura de Itapirinha, bom dia Secretaria de Cultura de Itapirinha, ligadinhos aqui Obrigado turma, obrigado tá A Suelen França Souza Moreira, também ligada com a gente Obrigado Suelen, beijo pra você Pessoal da Secretaria de Cultura de Itapirinha, agradecer a vocês A Secretaria está trazendo você aqui, né? É isso Isso é muito bacana, ontem eu falava no programa a respeito disso Falando das prefeituras do sul do estado, a importância que é você ajudar a investir no artista da terra É muito bacana, é muito legal você trazer show de fora, tem que trazer mesmo, é bom trazer shows De cantor de renome nacional, internacional, são shows que custam caro, mas leva grande público, isso tudo é importante Mas a Secretaria, o governo municipal não pode esquecer o artista local, tem que fazer investimento Eu estou falando disso porque a Secretaria de Cultura de Itapirinha, sempre que vem um artista da região se apresentar aqui no programa É a Secretaria que está trazendo Isso é muito legal, isso é muito bacana Eu fico muito feliz porque coloca um carro à disposição, um motorista à disposição Que traz o cantor, o cantor se apresenta aqui e depois leva o cantor de volta para casa Isso é uma grande ajuda, isso é muito importante Porque é mais do que o apoio econômico, né? É o carinho que isso vem sendo demonstrado por vocês Então eu queria fazer esse registro aqui para a Secretaria de Cultura do município de Itapirinha Quando vocês se propõem a fazer isso com o artista, vocês estão demonstrando o carinho, a atenção Isso é muito bacana, muito legal Parabéns pelo trabalho de vocês, tá? Não conheço o secretário, não conheço o pessoal lá da Secretaria Mas eu quero aqui agradecer porque você não é o primeiro Sempre que vem um artista de lá, aqui é a Secretaria de Cultura, a Prefeitura trazendo, colocando o carro Isso é muito legal Muito obrigado, turma O intervalo é rapidinho Eu volto já já com o Danilo cantando muito mais aqui no nosso programa Segura aí, eu volto cá Vamos seguir agora o nosso programa aqui na Rede Brasil de televisão Rádio Mania FM, GDS Web Rádio Brasil Obrigado pelo carinho Lembrando que a nossa GDS Web Rádio Brasil hoje está batendo aí 240 mil acessos, né? Quero agradecer demais o Brasil inteiro ligado com a gente Muito obrigado pelo carinho Turma, Elisabeth do Bairro Novo Brasil ligado com a gente Valeu, Ana Lúcia Nogueira No bairro União aqui em Cachoeiro, Silvestre, no bairro Nossa Senhora da Penha Obrigado pelo carinho da audiência Paulo Roberto está ligado com a gente aqui, Paulina Feliz também, Maria das Graças ligado com a gente Eni Torres, obrigado pelo carinho, Vera Lúcia também do bairro Nova Brasília em Cachoeiro Cristina de Paula, obrigado aí, Keri Castelloni, Delminda Cardioli, beijo grande pra você Deiselene Felício, grande beijo Alô Jonas, um abraço pra você, hein? Maria Helena, está ligada com a gente Aldacina Gime, também sintonizado, obrigado aí pelo carinho Antônio Carlos, alô Carlos, que nelato meu amigo Está na obra, né? Está ligado, hein? Obrigado, meu garoto, obrigado pelo carinho Rafaela também sintonizado Antônio do bairro Vila Rica Joãozinho, obrigado meu amigo Alô Nayara, Nayara Oliveira É lá de Marataís, na barra de Marataís, ligada com a gente, obrigado Lidiane está na urtiga, obrigado pelo carinho da sua audiência, tá bom? Mandar aqui também um alô para o Marcos Antônio É... aqui, ligado com a gente Deixa eu ver aqui Fernanda, mandaram aqui o nome do pessoal Mandaram? Ó, pessoal da Secretaria de Itapemirim Que eu falei agora há pouco, que eles estão agradecendo aqui Obrigado aqui, tá? Obrigado pelo carinho O Marcos, já vou falar aqui É... o Tales, ligado com a gente O Cadu, a Elaine, Clésio A Roberta, a Luciene O Marquinho, o Reginaldo, o Suelen, o Iago Todos trabalham na Secretaria de Cultura A Milena, obrigado Milena aí pelo carinho É... também tem o Rafael Perim Que é o secretário, é isso, Rafael Perim? É o secretário de lá Obrigado, turma aí da Secretaria Pelo carinho e pela audiência de vocês Tá? Muito obrigado, Rafael Parabéns, falei aqui da Secretaria que você É... lidera Cuida dessa pasta aí Parabéns pelo apoio ao artista local E... não só o Danilo Mas outros daí que tiveram aqui, vocês que trouxeram, né? Qual é a próxima que você vai cantar, Danilo? Você tá cantando o Nelson Valmir Então... é, então vamos lá É da antiga também, isso aí? É, mais ou menos Isso aqui é mais que eu canto, né? Aham, sim Senhor, estou aqui de novo Senhor, no meio deste povo Senhor, eu sou apenas vasos Senhor, eu quero ser focado Espírito Santo Enche agora minha vida Eu quero receber parida Dentro do meu coração Espírito Santo Eu quero sair derramando O meu vaso transportando Espírito Santo Senhor, estou aqui de novo Senhor Senhor No meio deste povo Senhor Eu sou apenas vaso Senhor Eu quero ser voltado Espírito Santo Espírito Santo Eu quero receber parida Dentro do meu coração Espírito Santo Eu quero sair derramando O meu vaso transportando O meu vaso transportando Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Deixe agora minha vida Eu quero receber parida Dentro do meu coração Espírito Santo Espírito Santo Eu quero sair derramando O meu vaso transportando Espírito Santo O meu vaso transportando O meu vaso transportando O meu vaso transportando Valeu Danilo Olha Marco Antônio Pessoal da Silveira Tu também Estão ligados com a gente Obrigado aí Elielson Pereira Bom dia Ei Parraro Sucesso aí Eu sou o cantor Ledson Pereira Ledinho Gente boa demais Já cantou Ledson um abraço pra você Meu irmão Obrigado tá Obrigado pelo carinho Henrique Pereira Pessanha Dizendo o seguinte É o melhor do sul do estado Valeu Henrique Parabéns A Secretaria de Cultura De Itapemirim Sempre acreditando Nos artistas da terra Show de bola garoto Então você tá na música Desde criança Começou a tocar Naquele negócio de madeira Fazia o violão na madeira É isso? Fazia Aquelas madeirinhas Colocavam as linhazinhas As linhazinhas de pesca De nádio Sim E começava ali Mexer ali né Aham E eu me lembro Que eu tenho um irmão Que ele Ele trabalhava na roça E um certo dia Ele comprou Ele comprou o violão Com maior dificuldade Sim E ele falou assim Comigo e com meus dois irmãos Mais novos Que se um de nós Mexesse naquele violão dele Novinho Nós ia apanhar Eu lembrei Eu ia tomar uma costa E eu me lembro Que quem mexeu Foi eu E quem apoiou Foi eu Seu irmão toca hoje ou não? Ele aprendeu com medo Que eu E hoje ele ficou pra trás Hoje ele falou lá Ele fala comigo Rapaz como é que você aprendeu a tocar assim Que bacana Eu aprendi primeiro que você E você ainda E você é sempre na igreja evangélica Sempre na igreja Nascido e criado no evangélico Que bacana Legal Vamos cantar mais uma aí Canta uma sua agora Vou cantar da minha autora Então Essa aqui também está no Youtube Quem é esse que fez o céu Fez a terra e o mar Quem é esse que faz o impossível acontecer? Quem é esse que faz o impossível acontecer? Ele é Jesus Ele é a luz Para nossas vidas Buscai ele de dia e de noite É Sem ter que lidar Ainda acontece Tão sozinho Mas ele me mostrou o caminho Eu não derro mais Porque sei que agora Não ando sozinho Quem é esse que fez milagres Mãe São Maria Quem é esse que fez o mundo Dentro de seis dias Quem é esse que fez o sétimo Descansou Quem é esse a qual estou falando É o Senhor Ele é Jesus Ele é a luz Para nossas vidas Buscai ele de dia e de noite Sem ter medidas Ainda que eu desci Tão sozinho Mas ele me mostrou o caminho Eu não derro mais Porque sei que agora Não ando sozinho O Danilo Silva Deixa eu mandar aqui um alô Marco Antônio Sucesso a todos Em nome da equipe Gilvera Tour Leizi Vieira Está ligado com a gente aqui Valeu Leizi Obrigado meu amor Beijo para você João Silva Belo programa Sucesso Valeu garoto Obrigado João Marco Antônio Um trabalho top Incrível Carlos Eduardo Bom dia para o Raro Ótimo De abraço Para Henrique Carol Diana Carolina Valeu gente Obrigado aí pelo carinho Bem Como é que faz para chamar você para apresentar Qual é o seu telefone O telefone é DDD 28 992 Você só canta na igreja Assembleia Qualquer igreja Chamou você vai Qualquer igreja a gente vai O negócio é fazer a obra Chamou você vai lá Chamou Não tem esse negócio comigo não Bacana O negócio é fazer a obra Fazer a obra de Deus Levar o evangelho Para o povo E aí qual o telefone É DDD 28 992 73 8665 Ligou Fala direto com você Ligou Fala direto comigo Bacana Show Vamos cantar mais uma Acho que dá para mais uma Não dá Dá para mais uma canção dele Dá Vamos lá Essa é sua também Daviúva Daviúva Ah tá Faltava tudo Só tinha um pouco de azeite Em uma budigia No canto da casa Faltava pão E quem olhava no fogão Não encontrava além Nem fogo Nem brasa Viúva Viúva sem nada Viúva sem nada O povo assim falava Faltava luz Apenas alguns Ligou Apenas alguns Ligou Certo Os cobradores Se aproximaram Outros Assim falavam Queremos levar os seus trintos Aceram As craves E ela chorava Viúva sem nada Viúva sem nada O povo assim falava Mas Deus ouviu ela chorando Então se promover Fez com que ela se lembrasse Que o povo nasceu Então se vem o marido Vem buscar de Eliseu Vai E se profeta Deus já falou pra mim Vai te abençoar Vai mudar a história E partir agora Nada mais vazio Porque o azeite Vamos te dar Até que esbordar Agora Agora Seus filhos Não sejam escravos Se você não vai Devem mais sentar Porém Se a casa Serão o repósito Das bênçãos Do Senhor A glória que faltava Agora vai sobrar Viúva que chorava Agora vai cantar Quando não tinha nada Hoje vai ter tudo Aquele que cobrava Agora tem para O fogo eu quero Agora está queimando Estrela vazia Está nos bordões Quem te viu sofrendo Agora está vindo Deus te abençoando Agora 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 Boa Danilo Leisi Vieira Obrigado aí pelo seu carinho Regina Célia também Está ligada com a gente Marco Antônio Está dizendo aqui Pensou em fazer aquela viagem Vem com a Silveira Tu Sempre buscando O melhor Estamos ligados aqui no melhor Fazia até uma propaganda aqui Silveira Tu Leva sua família com segurança Com tranquilidade Só faltou seu telefone Que eu ia falar aqui para você Fazer um comercial para você Clésio Souza Show de programa Parra Obrigado garoto Um abraço para você Tem o Tales Amorim Show de bola Danilo Nós da Secretaria de Cultura Estamos acompanhando aqui de perto O Clésio Souza Manda um abraço Para o tio Cadu Está mandado aqui Marco Antônio de Grauna Grauna e seus talentos E Itapemirim revelando Novos artistas Um abraço para todos Obrigado aí Tio Clésio Um abraço para o tio Clésio Esse aí É bom de verdade Um abraço aí Para a galera Do Gomes E Itapemirim Valeu É o Lucas Silva Aqui falando com a gente Obrigado Lucas Pela sua participação Danilo Obrigado por ter vindo no programa Uma alegria Uma honra Receber você aqui Leva o nosso abraço O nosso carinho Para o povo lá do município De Itapemirim Amigo Amém Abraço Obrigado Quero agradecer a todos os ouvintes Que nos ouviram E também por Deus Ter me dado essa chance Ter nos concedido aqui Quero agradecer ao motorista também Por ele ter me trazido até aqui A Secretaria de Cultura De Itapemirim Que pela primeira vez Graças a Deus Valeu Rafael Tem aí me ajudado Valeu meu amigo Um abraço A vocês da Secretaria De Cultura De Itapemirim Nosso muito obrigado Turma O nosso programa Na Rede Brasil De televisão Vai ficando por aqui Beijo no seu coração Obrigado pelo carinho Obrigado pela sua audiência Obrigado pela sua participação Com a gente Sempre um grande beijo E até amanhã Se Deus quiser Sempre Sete e meia da noite Obrigado turma Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho